De filmagem, é boa dessa câmera nova, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você lá, não treme não, ó É, não, porque tá na estabilidade É, eu vou usar ela, tá? Olha aqui, não vou mais usar aquela câmera não Bom gente, deixa eu falar com vocês o seguinte, meus inscritos Nós estamos aqui em Aparecida, do Norte Esse vídeo deve entrar 3 dias depois que eu sair daqui Pra preservar nossa integridade Eu queria mostrar o tamanho do quarto, tá? Olha aqui o tamanho do quarto, é mais ou menos É o tamanho do quarto da China É 3 por 3 Não, 2 por 3 Dá 6 metros quadrados O banheiro é esse R$ 200,00 pra esse monte de cabeça Até que eu achei barato, barato não Um preço mais justo Estamos comendo o lanchão comprado ali no supermercado Supermercado Aí nós fomos ali do outro lado da rua, né? Perguntamos quando chegamos Qual é o preço da diária Aí eu tenho cara de rico, vocês sabem, né? Olha que caramba, caramba de rico O cara falou pra mim E tem um cachorrinho, deixa eu mostrar pra vocês Tossemos um cachorrinho pra São Paulo Falou pra mim que era R$ 250,00 O que reais por pessoa? R$ 250,00 Tá chuvoso Choveu pra caramba, né? Estamos aqui no Vale Paraíba, né? O nome? Aqui é Vale do Paraíba Vale do Paraíba Gente, um abraço aí Cuidado com as pegadinhas Aparecidas do Norte, né? Aparecida do... Vale do Norte Não agradeço Bom, Aparecida do Norte tem umas pegadinhas A comida de R$ 300,00 As R$ 250,00 Por pessoa Olha o tamanho da criança que ia pagar R$ 250,00 Olha pra mim Olha o tamanho da criança que ia pagar R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 Ele merece pagar Ele merece ser mais caro que isso Porque é um garoto Um ser humano incrível Mas, gente Vamos botar No Brasil Que a gente quer construir Nem que a Aparecida voltasse Falasse comigo Ao vivo Pra descer esse lado do altar Gente, a gente veio aqui pra passear Eu amo muito essa área aqui Eu gosto dessa área Tá lanchando? Legal E aí todos esses bonequinhos do Flamengo? Olha lá Não anda sem, né? Tchau, Brasil